Olá, meninas! Meu nome é Luane, sou instrutora na Escola Manicure. Hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês e a dica é Como perder o medo de tirar o temido bife? Muitas meninas têm essa dificuldade, pensam em até desistir da profissão por causa dessa situação desconfortável. Bom, meninas, uma forma de perder esse medo é praticando, né? É praticando que a gente conhece mais cutículas, que a gente conhece até onde a gente pode tirar. Não é que você com os anos vai parar de tirar bife, não, porque eu sou profissional há tantos anos, tem vários profissionais que são há muito tempo e ainda tira. Tem cutícula que engana a gente, a gente pensa que é grossa, vai tirando principalmente de homem, viu? Eu vejo muitos comentários, ah, eu fui tirar a cutícula do meu marido pra treinar, pra praticar, fui tirar a cutícula do meu namorado. Gente, é uma das piores cutículas, por quê? Porque elas não são tiradas, é difícil. Então, ela tem bastante pele, bastante cutícula, aquilo você vai naquela empolgação e sempre acaba tirando bife, porque é uma cutícula fina, tá? É uma pele fina, porém, por ter muito excesso, já acaba enganando a gente. Então, esse foi um exemplo de cutículas difíceis. Às vezes você pega aquela cutícula grossa, nas laterais, e vai com toda a empolgação, vai tirando, vai tirando, chega bem ali no contorno da cutícula, bem ali no contorno da unha, ali que a gente sempre tira bife. Naquela voltinha que a gente sempre tem dificuldade. Uma das formas é trabalhar com o alicatinho sempre muito inclinado, sem utilizar a parte de trás. Por quê? Se você for beliscando e puxando, beliscando e puxando, se a parte de trás estiver abaixada, aonde você já tirou, ela vai tirar de novo, e é ali que machuca. Então, se você utilizar só a pontinha do alicate, vai diminuir muito o risco de você tirar aquele bife. E praticar, meninas. Igual eu falei no começo do vídeo, vocês têm que praticar para conseguir chegar aonde vocês querem. Pratique em mãe, em suprinha, em irmã, em parente. Pratique em todo mundo. Porque assim você vai conhecer diversos tipos de cutícula, principalmente quem está iniciando na profissão, que está acabando o curso, ou que já está fazendo o curso, que está começando, tem que fazer a prática. Tem que praticar, na verdade. Então, isso é muito importante. Não tenha medo e não sinta vontade de desistir por causa disso. Eu já passei por isso. Todo mundo que está até onde está hoje, já passou por isso. Não pense que você é exclusiva, que está acontecendo só com você, porque não está. Pode ficar tranquila. Então, eu quero que vocês pratiquem bastante. Conte para mim nos comentários, como é que foram as experiências de vocês. Dá um like no nosso vídeo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E aí